Tá, e como é que é a Closet Set, né? Que é a tua marca aí principal. É uma moda em couro, a gente sabe que vocês também criam essa moda, né? Como é que é essa questão, assim, de criar, de criação? Como é que é o teu processo de arte? Sim, trabalhar com couro é muito legal, eu gosto muito. São peças artesanais, né? Então, assim, cada peça tem o seu estilo. E a gente, a pelica é muito macia também, né? Então, tem espaço pra todos os estilos lá. E daí é por que que tu resolveu empreender com a moda em couro, né? Porque não é uma coisa tão comum, né? Sim, na verdade eu sou apaixonada por couro, sempre gostei. E achei que o couro merece um espaço, porque as pessoas às vezes pensam que o couro é uma peça bem de sustentabilidade também, né? Então, é uma peça que vai te durar muitos anos, são peças atemporais, né? E por isso surgiu a necessidade de trabalhar com couro pra satisfazer o público de quem gosta, né? Então, assim, eu vou te dar uma peça bem de sustentabilidade também, né? Então, assim, eu vou te dar uma peça bem de sustentabilidade também, né? Então, assim, eu vou te dar uma peça bem de sustentabilidade também, né? Obrigado.